Ligou no zap, não tô atendendo Mandou mensagem, não tô respondendo Eu muito louco no bailão, tu quer saber o que eu tô fazendo Eu tô fudendo, 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 fudendo Eu muito louco no bailão, tu quer saber o que eu tô fazendo Essa é a hora da manhã, eu escutando o paredão da minha catrota Eu tô fudendo, 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 fudendo Eu tô fudendo, 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 fudendo Igual tu tá aí na pista, tem várias me querendo Fudendo, 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 fudendo Tempo lá com a pica dentro, com a pica lá dentro, com a pica lá dentro Ai 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 os furo do pai Ai 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 Hoje as contiane machucou o furo do pai Ligo no zap, não to atendendo Mando mensagem, não to respondendo Eu muito louco no bailão, tu quer saber o que eu to fazendo Eu to fudendo, 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 fudendo Dênia Eu to fudendo, 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 fudendo Dênia Eu muito louco no bailão, tu quer saber o que eu to fazendo Essa é a hora da manhã, eu escuto no paredão da minha catrota Quer picar no meu ouvido, vai falar muleee Eu tô fudendo, 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 fudendo Igual tu tá aí na pista, tem várias me querendo Fudendo, 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 fudendo É pula com a pica dentro, com a pica lá dentro É pula com a pica dentro, com a pica dentro, com a pica dentro Ai 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 Com o filho do pai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Coisas mutiando e machucando Com o filho do pai Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Com o filho do pai